Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que aplicativo de transporte não responde por assalto cometido por passageiro contra motorista. A notificação de mais uma corrida já foi motivo de trauma. Manuel Scubi é motorista de aplicativo no Distrito Federal e conta que já foi assaltado por duas vezes. Hoje ele lidera o movimento da categoria em Brasília e conta quais são as estratégias usadas pelos motoristas para driblar a violência. A gente tem uns grupos que ajudam bastante, nossos grupos de WhatsApp. Tem um aplicativo onde ele tem uma câmera escondida que os motoristas gravam. A gente compartilha a localização, a gente está o tempo todo deixando rastro, fala onde pegou a viagem, onde deixou, onde desembarcou. Até porque se acontecer alguma coisa, os colegas sabem mais ou menos onde o motorista não deu sinal de vida. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros negaram provimento ao recurso especial de um motorista que pedia indenização por danos materiais e morais a Uber em decorrência de roubo praticado por passageiros cadastrados no aplicativo. O pedido do motorista foi julgado parcialmente procedente em primeira instância. O entendimento foi de que a empresa possui um cadastro com dados pessoais dos clientes e também avaliações de passageiros fornecidas pelos motoristas da rede, de forma a gerar uma expectativa de segurança aos profissionais que atuam no serviço. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão ao acolher a apelação da Uber. Para a Corte Estadual, a empresa não pode ser responsabilizada por fato de terceiro. No recurso ao STJ, o motorista sustentou que houve negligência quanto à fiscalização dos perfis dos usuários cadastrados na plataforma. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que não é possível atribuir responsabilidade civil extra-contratual à Uber, pois a finalidade do aplicativo é aproximar motoristas parceiros e clientes, os passageiros, não havendo qualquer relação de subordinação desses profissionais em relação à empresa gerenciadora da ferramenta. Desta forma, os ministros decidiram, por unanimidade, que nessas circunstâncias, a culpa é de terceiro, configurando-se caso fortuito externo à atuação da empresa.